Abertura Existem aqueles jogos de moda, aqueles que acabam por ser jogados por influencers e streamers, suscitando a procura dos jogadores que fazem os números disparar. Mas depois, desaparecem passadas algumas semanas ou então meses. Mas há jogos que são um autêntico fenómeno e o sucesso inesperado, com bastante potencial para um futuro risonho. E Valen é um desses casos, caso continuem a manter-se no topo, como até aqui. Valen foi lançado em Early Access e tem os problemas típicos de uma produção em desenvolvimento, claro, como alguns bugs ou falta de otimização, mas já apresenta mais conteúdo do que muitos outros títulos do género que andam a maturar há muitos anos no acesso antecipado. E os números falam por si. Mesmo sem estar pronto, já vendeu 5 milhões de cópias no primeiro mês de lançamento antecipado e conseguiu ter 500 mil jogadores em simultâneo no Steam, o quinto maior pico da plataforma, atrás de CSGO, Dota 2, PUBG e Cyberpunk 2077. E já para não falar no número de espectadores na Twitch, com 35 milhões de horas assistidas e mais de 16 mil pessoas a transmitir. São números absolutamente fantásticos para um jogo criado por um estúdio fundado por dois veteranos da indústria, a Iron Gate Studios, aproveitando as suas raízes suecas para criar um jogo baseado na mitologia nórdica. Os Vikings, que está tanto na moda atualmente, sobretudo pela série Vikings, claro, e Assassin's Creed Valhalla. Este vídeo não serve como crítica, visto que não o faço com jogos em desenvolvimento, mas serve como um testemunho do potencial de um género que pessoalmente nem me diz muito. É mais uma opinião dos pontos que me atraiu e já me fez investir algumas horas no jogo, e isto com a devida promessa de que todo o percurso feito até agora, nesta versão antecipada, irá manter-se na versão final do jogo. Em primeiro lugar, o estúdio foi muito inteligente em fazer um survival mais aproximado de um Minecraft do qualquer outro título do género, e não tem necessariamente um grafismo blocky, pelo contrário, é bastante orgânico e bonito, mas a comparação é sim pela liberdade de construção modelar. É possível reproduzir praticamente tudo neste jogo, desde castelos complexos, aldeias inteiras, ou simples naves espaciais como a Millennium Falcon. É preciso é dar asas à imaginação, e há jogadores que parecem autênticos arquitetos dentro do jogo, com design estupidamente complexos, e isso é uma componente muito importante para o género. Também me chamou a atenção o nível que está introduzido no jogo, sobretudo em relação aos materiais, as ferramentas, as máquinas de reprodução, e até temos o fumo gerado pelas fogueiras dentro de casa, caso não se faça uma chaminé, ou a preocupação de arranjarmos espaço nas paredes da casa para colocar os troféus caçados. Isto são apenas alguns exemplos mínimos de atenção ao detalhe. E depois há o espaço de improviso, de brincar com as ferramentas sandbox que o estúdio criou, um pouco como Breath of the Wild. Mas pessoalmente nem sou fã de construções. Gosto de as ver fazer, mas eu sou básico, não entendo mais do que fazer um telhado e quatro paredes. Para mim, o que este jogo tem de espetacular é o conceito da exploração. As verdadeiras expedições por um mundo gigantesco, onde é necessário montar acampamentos passados e eventualmente construir portais entre si. Até porque os criadores do jogo tomaram mais inspirações em jogos como The Legend of Zelda e Elder Scrolls Skyrim do que propriamente os jogos de sobrevivência. O jogo tem diferentes biomas, com inimigos distintos e diferentes motivos para explorar. Inspirados na mitologia nórdica e, claro, na cultura viking, o mundo vai tornando-se cada vez mais perigoso à medida que os jogadores se embrenham pelo mapa. E além da terra, os jogadores devem mesmo aventurar-se pelo mar à procura de novas terras para explorar e, para isso, terá que construir jangadas e, eventualmente, grandes embarcações. E vão encontrar dungeons repletos de esqueletos, fantasmas e monstros para além de algumas recompensas. As dungeons oferecem matérias-primas especiais, utilizadas na construção de ítems e tecnologia cada vez mais avançada. E há esta premissa de explorar, sempre com o objetivo de encontrar melhores materiais para construir melhores armas, armaduras e ferramentas, o que torna o jogo bastante complexo, mas ao mesmo tempo divertido de jogar. Os bosses, por exemplo, oferecem uma habilidade especial, desde que a tenham ativo. Há um que oferece, por exemplo, um boost de velocidade nas ações, outro que aumenta a produção de madeira quando estamos a farmar materiais e torna-se bastante importante. Um dos aspectos que tornou este título tão bem-sucedido neste lançamento foi a abordagem única dos produtores à sua comunidade. Desde os primeiros momentos de produção, o estúdio adotou uma postura transparente, partilhando de início as primeiras versões jogáveis do jogo, ouvindo diretamente as opiniões da comunidade e tendo, inclusivamente, construído uma comunidade muito ativa no Discord que conta com mais de 150 mil utilizadores. O aspecto social é bastante importante e o estúdio está a dar os primeiros passos na sua concretização. Podem abrir um servidor público até 10 jogadores, mas, embora o seu progresso seja próprio da ilha em que estão a jogar, podem trazer a vossa personagem, toda equipada, e ajudar amigos, levando consigo materiais e recompensas e é como se fizessem uma expedição a outros servidores, de outros jogadores, mantendo o respectivo loot quando regressam. Apenas o host consegue gravar a exploração, as construções, etc. Valen tem tudo para editar um novo formato de survival, dando igual ênfase às mecânicas de construção, com mais de exploração, estando ambas ligadas de forma inteligente. O mundo é enorme e espera-se agora que o pequeno estúdio consiga lidar com este sucesso inesperado e cresça organicamente para entregar uma versão final do jogo polido e com muito conteúdo. Para já, já num excelente caminho e que este seja o primeiro mês de muitos anos pela sua frente. O mundo é o primeiro mês de muitos anos pela sua frente. O mundo é o primeiro mês de hoje de todos esta semana pela sua frente.